Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai fazer um teste com uma fita de LED de 5 metros. Aqui ela, que promete controle pelo aplicativo. Via USB, não tem fonte de energia. Ela tá abertinha aqui, são 5 metros pra vocês verem. Qual que é o objetivo de hoje? A gente vai tentar instalar aqui ó, nessa sala. Vocês estão vendo aqui esses trilhos aqui em cima? São trilhos da cortina. A gente vai fazer isso aqui, vamos fazer uma limpeza primeiramente, porque a fita é adesiva. E a gente vai tentar dar um efeito legal aí, a gente tá utilizando uma fita de 5 metros. Eu acredito que vá dar conta. Recomendo pra vocês também utilizar uma fita 3M, porque às vezes a cola da própria fita não é suficiente, não tem adesão suficiente. Então você vai lá com o pontinho da 3M e coloca. Eu acho que vai ficar muito bonito. Porque eu vou colocar nessa parte interna, então ele vai projetar pra parede, eu acho que vai ficar muito legal. E é isso, vamos fazer a instalação. Já já a gente chama aí vocês pra ver o resultado. Galera, tá aí, fizemos a instalação importante, tá? Eu tenho duas aqui, esse modelo tem o aplicativo e o controle. Então o que eu fiz? Alguns pontos você vai passando, ele vai começando a cair. Então o que eu recomendo pra vocês? Por exemplo, puxou 50 centímetros, coloca uma fita. Muito claro, né? Uma fita 3M. E aí você vai fazendo pontos, porque aí ele não vai pesar e não vai soltar. Deu certinho aqui e ainda sobrou um pouco. Referente à ligação elétrica, eu tenho uma tomada aqui. Eu fiz outro ponto de suporte aqui no dispositivo, né? Ele tem um Bluetooth, que ele vai funcionar também. Também funciona com controle remoto. Esse fio aqui eu posso desconectar a qualquer momento. A ideia é ou pintar esse fio ou colocar um cabo branco. Mas como vocês percebem aqui, ele não aparece muito. E aqui eu ligo a USB embaixo. Bem aqui embaixo. Próxima tomada. Faltou um pouquinho, mas eu tenho uma régua aqui. Então, é isso aí. Vamos ligar à noite pra que vocês possam ver o resultado. Não é o resultado conclusivo final, mas a instalação foi ok do jeito que eu imaginava. Está aqui, vai ficar um efeito muito bonito. E aguardem aí ao término desse vídeo. Vai anoitecer. Eu vou ligar pra vocês darem uma olhada como ficou. Galera, olha só o resultado. Que legal. Eu estou com o controle aqui. Eu consigo trocar as cores. Tem os modos aí de cores e intensidade. Também tem o aplicativo pra celular. Que é conecta pelo Bluetooth também. Bem legal. É isso aí. Gostei demais. Você está procurando uma fita de 5 metros com essa qualidade? Vou colocar o link na descrição. Eu acho que talvez ficaria um pouco mais legal. Que eu coloquei o LED virado pra parede nesse suporte. Vou explicar pra vocês aqui. Ele está virado pra parede. Eu poderia ter projetado ele pro chão também. Talvez iluminasse a cortina de cima e embaixo. Mas eu acho que assim está muito legal. Está bem discreto. Não está muito forte. Gostei demais. Eu não queria passar por toda a parede da casa. E sim aproveitar esse recurso aqui. Essa cortina. E fazer isso aí. Eu acho que ficou muito bom. Comenta aí embaixo. Está procurando um produto ou uma fita dessa qualidade? Uma qualidade superior? Vou colocar o link na descrição. Forte abraço a todos. Até mais. Uma boa noite. Tchau.